Oi gente, aqui é a B. Sendo muito antes de mais um vídeo. Bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal. E bom galera, o que é esse vlog aqui? Vocês viram aí no título? É um vlog muito da hora. Por que galera? Tem, eu vou na sua cidade. Como assim V? Então você vai na cidade e todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo? Não galera, calma, eu vou explicar direito pra vocês. Eu e a galera que cuida do canal estamos fazendo um projeto pra poder fazer vários encontros de inscritos pelo Brasil inteiro. Já temos um encontro de inscritos confirmado, que vai ser em Curitiba aí a 5 de março. Então pra quem é de Curitiba, já fica ligado. Mas relaxem que eu vou postar um vídeo só falando do encontro de inscritos em Curitiba. É só pra vocês irem marcando a data e falar pra mãe. Mãe, não marca nada, por favor, porque eu quero ir no encontro de inscritos da Bibi. Beleza? Fiquem ligados aí no canal a galera de Curitiba. Então galera, como que vai funcionar esse projeto? Eu quero basicamente fazer vários encontros de inscritos pelo Brasil inteiro. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, todas as regiões, estados, cidades, tudo possível. Eu quero conhecer cada um de vocês galera. Mas como que eu posso fazer com que esse projeto se realize? Bom, basicamente algumas empresas e algumas pessoas vão me ajudar nesse projeto. Em Curitiba nós já encontramos alguém pra ajudar a gente, por isso que vai ter um encontro inscritos em Curitiba. Então é o seguinte galera, pra que eu vá na sua cidade precisa da sua ajuda e de várias outras pessoas, ok? Basicamente como funciona? Eu preciso de um lugar pra ficar, um hotel que possa fazer parceria com o canal, um lugar pra ser um encontro de inscritos. Porque o canal tá muito grande, 800 mil pessoas, eu acho que assim é um número bem grande. Mas nunca vai mais de mil pessoas o encontro, pelo menos é isso que eu espero, que não vá mais de mil pessoas. No meu último encontro de inscritos, que eu tinha 100 mil inscritos, foi 100 pessoas em São Paulo. Então eu penso que é mais ou menos isso, entendeu? 800 mil inscritos, 800 pessoas, 100 mil inscritos, 100 pessoas, depende muito da região galera. Em São Paulo, como é uma cidade grande, foi 100 pessoas com 100 mil inscritos. Mas Guarujá eu fiz com 500 mil inscritos, foi 30, 40 pessoas. Depende muito. Precisa ter uma certa estrutura, porque a gente não pode simplesmente chegar. Eu quero fazer contos inscritos nesse lugar. Não, não é assim. A gente tem que ter uma autorização de algumas pessoas. Então se você quer que eu vá pra sua cidade, mostra esse vídeo pros seus pais. E se os seus pais conhecerem alguém que possa entrar em contato com a gente, pra fazer esse encontro de inscritos em algum local. Um hotel que possa ajudar a gente a se hospedar na cidade. Essas coisas, sabe galera? Eu tenho certeza que se a gente se esforçar, a gente vai conseguir com que eu vá em todas as cidades conhecer todos vocês, beleza? Então por favor, mostrem esse vídeo pros seus pais. Tem uma galera do canal responsável aí pelos encontros de inscritos. Mas nós precisamos de lugares pra fazer, de empresas, patrocinadoras e tudo mais. Outra coisa que eu quero avisar pra vocês é que eu posso não só ir na sua cidade, através de encontro de inscritos. Se algum dia for marcado um evento de jogos, de o que quiser, de YouTube, cara, de anime, qualquer coisa. Na sua cidade, você quer muito que eu vá, vários de vocês tem que entrar em contato com o evento e pedir. Por favor, chama a Bibi. Por favor, chama a Bibi. Por favor, chama a Bibi. Porque assim o evento vai me chamar e eu posso conhecer todos vocês, beleza? É isso galera. Então são duas formas de vocês me conhecerem. Ou a gente fazer um encontro de inscritos na sua cidade. Ou um evento, beleza? Enquanto os inscritos, nós precisamos de ajuda de várias pessoas. Que é só entrar em contato com a gente. Bom, basicamente em todas as minhas redes sociais tem lá um e-mail pra contato. Então é só mandar pelo aquele e-mail. E os eventos, você tem que entrar no site do evento e mandar lá nas mensagens. Ou entrar em contato com o evento. E falar, por favor, chama a Bibi. Beleza galera? É isso aí. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo pra todos os seus amigos. Pra que todos possam saber. Lembrando que hoje tivemos um vídeo às 14. E teremos outro vídeo às 18. Então não percam, beleza? É isso aí. Deixa o like favorito e se inscreve no canal, que é muito importante. Um beijão pra vocês e... Valeu!